Ai, chegou a hora de construir a nossa casa e eu quero que ela fique linda. Por isso a gente vai comprar tudo no Mãos à Obra do Panca. Porque além de produtos de qualidade, o preço é o melhor. Olha essas promoções! Telha fibro-cimento multilite por apenas R$ 9,50. Ferro 8mm, R$ 12,99 a barra. Tinta acrílica rende muito coral, R$ 194,90 o balde. Vai construir, reformar, decorar? Então, Mãos à Obra. Panca, completo do piso ao teto, em Irati.